Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou só pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei pela primeira vez Atua concorrência, João do Caxambu tá em outro patamar Tá difícil para o astro do momento Vem o DJ, e de quatro levantou Vem o DJ, e de quatro levantou Ah, como é bom transar Como é bom transar Vem, e de quatro levantou